Bom, agora aqui eu vou cortar ele moicano, vou pentear esse cabelo dele assim, tá? Então eu vou pentear tudo pra cá, ó. É corte rápido, é coisa, até que eu vou ensinar pra vocês aqui, é coisa rapidinha. Só você pegar, vou pegar um pente número 4 da máquina e vou sair até aqui, ó. Vou pegar ele aqui embaixo e vou cortar ele lá, ó. Só puxar o cabelo todo pra cá e pegar e sair reto, ó. Nota a cabeça, ó. Quando você tira reto, você tira a quina do cabelo automaticamente, ó. Você repara que já não vai dando quina. Nessa parte daqui você joga pra cá, ó. Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Sai cortando pra cá, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Sai cortando pra cá. Aqui embaixo. Lógico que aqui embaixo vai ficando mais fino. Porque você, a nuca do cabelo é mais fina, que é a parte de cima. Mesma coisa aqui, ó. Entendeu? O outro lado é a mesma coisa. Joga pra cá, ó. Todo o cabelo, ó. E faz o mesmo processo. Pega e corta, ó. E faz a mesma coisa, ó. Se você jogar retinho, você não precisa retirar a quina, ó. Aqui, ó. Você joga pra cá. E vem e vai, ó. O dedo é pra ajudar a corte do cabelo, ó. Pega a máquina e joga pra fora, ó. Vai cortando. Mesma coisa, olha. Pentei pra cá. E vai cortando. Você bota o dedo pra você segurar. Aqui pode pegar pra fazer a finalização. Agora, no caso, você vai ter que prestar atenção agora, você o seu corte que está no meio certinho dos dois lados. Se aqui está certinho, igual o lado de cá. Mesma coisa, você vai lá na frente. Se os dois cortes estão no mesmo tamanho. Entendeu? Porque automaticamente você já fez o moicano. Se ele quisesse cortar aqui, ele podia deixar como tal. Entendeu? Não tem quina, já está cortado. Só que vamos fazer o acabamento e cortar um pouquinho por cima e dar uma desfiada com o tesouro de dente, com a ponta da tesoura. Primeira coisa, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, vamos começar aqui embaixo cortando um pouquinho. Cortar até lá em cima. Não tem a medida certinha, porque eu vou cortar uma pontinha só. É a mesma coisa aqui. Agora vamos cortar a parte central. Cortando a nuca também, tá? Bom, agora eu cortei aqui. Agora eu vou cortar aqui, ó. Vou juntar as duas partes. Essa parte de cima com essa parte aqui que eu já cortei. Repare que vai dar uma pontinha bem pouquinha. Mas não deixe de dar uma pontinha. Aqui temos de novo. Vamos lá de cá, a mesma coisa. Pronto. Para fazer que esse cabelo fique um pouco em pé, nós temos que ter diferentes tamanhos de cabelo aí. Então nós vamos usar diferentes tipos de tesoura para fazer diferentes tamanhos. Então nós vamos usar de primeira essas duas tesouras. Essa que tira menos por baixo e essa que tira mais por cima. Tá? Então nós vamos fazer isso daqui, ó. De uma vez. Então nós vamos pegar a mesma coisa, ó. De qualquer jeito, porque não precisa ter um jeito certo, ó. É só para a gente tirar um pouco do cabelo para ficar um cabelo mais leve. Por último, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar uma outra tesoura que tira mais, que é essa aqui. Essa tesoura aqui nós vamos cortar para tirar mais. Mas não é muito também, não. É uma tesourada só, para cada lado. Nós vamos cortar ele assim, ó. Tá, ó. Aqui nós vamos cortar aqui, ó. Só para fazer um diferente tamanho do cabelo, tá? Para afinar aqui, pode cortar aqui, ó. Só as pontinhas. Para ele ficar meio espetado, meio tal. Agora nós vamos fazer o acabamento da costaletinha. Para essas costaletinhas ficarem bonitinhas, eu gosto de cortar elas bem curtinhas. Para dar um acabamento bem legal no cabelo, tá? Então eu vou usar a máquina aqui. Três. Para fazer uma costaletinha bem acabadinha. É só no acabamentozinho mesmo, não é todo cabelo não. É só em volta da cabeça todinha, tá? Pega aqui e faz o mesmo processo, ó. A costaletinha vai ser fininha. Vou fazer ela bem compridinha aqui, ó. Mas primeiro eu vou molhar bem o cabelo. Deixar bem molhadinho. Para mim fazer o trabalho direitinho. Vou virar aqui para você enxergar bem. Primeiro eu vou jogar tudo aqui para frente, ó. Aí eu vou aproveitar ela aqui, ó. Vou cortar só com a pontinha da tesoura, ó. Agora eu vou fazer a voltinha. Vou fazer a voltinha aqui em cima. Curtei. Vou tirar fora, ó. Tá marcado. Vou marcar com a gilete. Eu vou limpar de uma vez. Então eu vou cortar aqui, ó. Vou jogar para trás. Eu vou cortar o excesso aqui. Vou puxar a orina para baixo. Eu vou cortar aqui. Agora a costeira do dedo não sai da posição, não. Eu só vou cortar um pouquinho mais. Fiquei tudo curtinho. Vamos olhar. Vou fazer a mesma coisa. Vou jogar para frente. Vocês ainda podem até fazer melhor do que isso aqui ainda, tá? Então aí com a pontinha da tesoura, ó. E fazendo agora a curvinha. Um dos melhores, um dos jeitos que eu achei para ensinar, para mostrar melhor as pessoas é fazer um gráfico com papel desse jeito. E você fazer um gráfico com papel, vários papel dentes aqui, para você aprender a fazer essa curvinha. Porque você só vai fazer a curvinha se você conseguir cortar a pontinha. Porque caso contrário, você não consegue. Então, você já vai praticando a curvinha no papel, tá? Aí você vai para todos os papéis, você corta vários papéis. Então, todos os diferentes tipos de cabelo, diferentes tipos de papel, você vai cortar. Então, o que eu faço? Eu faço as pessoas treinar primeiro no papelzinho para cortar, para aprender a desenvolver o cabelo. Aí você faz vários gráficos. Os gráficos são diferentes. Aí depois você vai cortar todas as enfatias. Então, você faz esses diagonais, corta todas as enfatias, entendeu? Para você treinar. Então, você faz diferente gráfico, depois você corta eles. E você vai treinar eles depois com a pontinha da tesoura, fazendo as voltinhas. Somente com a ponta da tesoura que você vai conseguir fazer a pontinha. Você vai fazer as curvinhas. Se você for cortar de uma vez, você não vai conseguir, tá? Bom, aqui agora eu vou fazer a finalização aqui da costaletinha. Vamos limpar aqui, ó. Aqui o espodrinho pack também, ó. É bom limpar, tá? Então, você limpa toda a costaletinha que fica o acabamento, fica bem legal. Vamos limpar nesse daqui, nesse lado de cá também. Bom, o corte de cabelo aqui praticamente já está diferente. Agora vamos fazer a parte da nuca do cabelo dele. Vamos fazer mais quadradinho. Vamos colocar retinho aqui, ó. A cabeça. Vamos fazer um corte reto. Só cortar reto, com a cabeça levantada. Pegar a máquina. Raspar. Raspar lateral. Retinho também, ó. E agora eu venho com a navalha e raspar onde você raspou. Vou aumentar uma olhadinha, né? Também seco. E fazer todo o cortezinho de navalha. É bom você sempre esticar a pele pra você raspar com a navalha, porque senão você pode cortar a pele. Gente, isso aqui você tem que treinar, pra praticar em casa. Como pegar na navalha, como você pode trabalhar aqui, ó. Você não pode puxar a navalha assim não, tá? Ela tem que sempre descer assim, ó. Ela jamais pode fazer isso aqui, ó. Você tem que raspar sempre assim, ó. Sempre assim, ó. Ela jamais pode fazer assim. Se você fizer assim, você corta. Aqui é a mesma coisa. Agora é só trazer reto pra raspar aqui. Aqui por trás, não vou conferir se tem alguma pontinha. Vamos dar uma cortada na franja. Pra gente finalizar o corte. Por último, agora ele vai fazer só o seguinte. E vai só picotar o cabelo. Costuma a gente fazer também, quando a gente tá trabalhando assim, fazer um peeling. Que é um descascar a ponta do cabelo. Você pega o cabelo aqui assim, ó. Com a ponta, fazer isso aqui, ó. Você pode fazer um acabamento na ponta de todo o cabelo, ó. Você pode fazer isso e corte o cabelo de qualquer... Corte de qualquer cabelo, ó. Pega a navalha, pega aqui e faz só um descascado nas pontas do cabelo. Esse é pro cabelo ficar bem desfiado. Cabelo curtinho fica muito bom. As pontinhas ficam todas desfiatinhas. Isso também é uma técnica pra você usar, pra você fazer o que você quiser. Bom, antes de finalizar, eu vou fazer o seguinte. Vou te mostrar de novo a parte que a gente trabalha pra fazer costeleta, pé de cabelo, entendeu? A gente usa esses gráficos, que eu vou mostrar aqui pra você na... Aqui. Esses gráficos é o seguinte. Você tem que contornar eles. Você faz desses tamanhezinhos assim. Desenha e recorta e faz os gráficos. E você corta e recorta as tiras. Aqui nós temos umas ondas. Aqui nós temos umas ondas mais baixa. Aqui nós temos umas diagonais. Aí todos esses você faz as tirinhas. Pra fazer o treinamento, pra fazer as curvinhas. Quer dizer, você vai... Somente, você só consegue fazer as curvinhas com a ponta da tesoura. Você não consegue fazer a curvinha de uma vez assim, ó. Entendeu? Porque a tesoura é sequadrada, você consegue fazer ela só com a pontinha da tesoura. E é um método muito fácil e prático pra você trabalhar. Porque você vem aqui e você vai trabalhando, ó. Tá? Aí você vem só cortando as pontinhas. Só assim você ir praticando, você vai cortando todas as voltinhas, ó. Tem curvas que vai ser mais difícil da pessoa cortar. Tá? Então você vai treinando, cortando a pontinha pra você praticar fazer a volta. Agora também não vou passar uma pomadinha. Igual a mais cabelinho aqui. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.